O canal WikiHou8 apresenta 7 motivos para fazer uso do chamate. 7 motivos para fazer uso do chamate. O chamate é conhecido por oferecer diversos benefícios à saúde devido às suas propriedades únicas. Aqui estão 7 benefícios do uso do chamate. Número 1. Rico em antioxidantes, o chamate é carregado com antioxidantes, especialmente catequinas, que ajudam a combater os radicais livres no corpo, contribuindo para a saúde celular e prevenindo danos. Número 2. Aumento da energia e concentração, o matcha contém uma quantidade moderada de cafeína, juntamente com a L-teanina, que promove um estado de alerta e foco sem os efeitos colaterais nervosos associados ao consumo excessivo de cafeína. Número 3. Melhoria da saúde cardiovascular, em estudos indicam que o consumo regular de matcha pode estar associado a níveis reduzidos de colesterol LDL, a ruim, e pressão arterial, contribuindo assim para a saúde cardiovascular. Número 4. Apoio ao metabolismo e perda de peso, na presença de catequinas no matcha tem sido associada a um aumento temporário na taxa metabólica, o que pode auxiliar na perda de peso e na manutenção de um peso saudável. Número 5. Desintoxicação natural, no matcha é cultivado à sombra, aumentando a produção de clorofila. Essa substância auxilia na eliminação de toxinas e metais pesados do corpo, contribuindo para um processo natural de desintoxicação. Número 6. Aprimoramento da função cerebral, na combinação de cafeína e L-teanina no matcha pode promover a saúde cerebral, melhorando a memória, a concentração e a capacidade cognitiva. Número 7. Promoção da calma e relaxamento, e apesar da presença de cafeína, a L-teanina no matcha tem propriedades relaxantes, promovendo um estado de calma e redução do estresse sem causar sonolência. Lembre-se de que, embora o match ofereça benefícios à saúde, seu consumo deve ser equilibrado e integrado a um estilo de vida saudável. Se você tiver alguma condição de saúde específica, é aconselhável consultar um profissional de saúde antes de fazer alterações significativas em sua dieta.